Salve, salve, tropinha! Inicendo mais um vídeo aqui no canal do Luke, a gente vai falar pra amassar no like, rapaziada. Tamo rumo a 60k, falta muito pouco, só 300 inscritos, rapaziada. Então dá aquela moral que falta muito pouco pra gente bater a metinha, certo, tropa? Nesse vídeo aqui, vamos conferir aí, né, rapaziada, nas sugestões aí do novo carro. Qual carro que tá sendo mais lotado, né, rapaziada? Se atualizou alguma coisa, se o Jetta aí passou, né, a R34, se a R34 passou aí a Urus. Vamos ter uma noção de como que tá aqui os votinhos, rapaziada. Então vamos entrar aqui, ó, né, pelo que a gente sabe aqui, a SW4 ainda tá na frente, beleza? A SW4 ainda tá liderando. Como vocês podem ver aqui, a Skyline parou com 34 tropas, não teve mais tanto alteração de voto, né? O Jetta, vamos procurar o Jetta aqui, ó. Jetta, Jetta GLI, cadê? Tem um comentário aqui do Jetta que ele tá com 2 mil, rapaziada. Acho que é 2 mil, mano. Tem vezes que não aparecem, rapaziada. Tem vezes que dá uma bugadinha de leve. Tem vezes que dá uma bugada. Eu não sei se dessa vez aí bugou. Tem vezes que aparece, tem vezes que não, rapaziada. Mas a gente tem que ver aqui, né, e olhando que tem vezes que aparece todos os votos. Ó, dessa vez não tá aparecendo nem a Urus, rapaziada, ó. Tá vendo como muda, mano? Como buga, ele tipo dá uma bugadinha, tá vendo? Mas eu creio que, ó, da última vez o Jetta tava ganhando, se não me engano. O Jetta tava em segundo, tropa, o Jetta. O Jetta tava em segundo. E eu acho que vai ser isso mesmo, rapaziada. Vamos entrar no Discord aqui. No Discord do SEB a gente tem bastante novidades também, né, rapaziada. Coisas que vai vir pro Reb, né, e sobre a votação. O SA, ó, dependendo do que você tá colocando. Ó, o SA também fala bastante com nós, rapaziada. Sempre dá um salvão. É sempre legal ver aqui as... O que o pessoal fala, né, rapaziada. Pra gente tá por dentro. Vai que o SA salta um spoilerzão aí, mano. Pelo, pelo. Top. Ó, eu sei se o hack o SEB já derrubou algum antigo. Só que o dono aparece. A gente fica atento. Acontece ali geral, 24 por dia. Tá falando do que, rapaziada? Foi um amigo meu que me deu um hack. Ele disse que pegou do YouTube. A gente tá sentindo que saiu no YouTube sobre... O que é que o Solor ainda não temos... Hack, rapaziada. Será que tem hack aí no Reb, mano? Caramba, será que os caras meteu hack no jogo, mano? Desculpa se eu me ensinar, mas eu ia falar sobre o jogo interessante. Ah. Libera os carros sem anúncio, tá ligado, Tropa? Ah, mas aí é foda, né, rapaziada. Porque acaba prejudicando o SEB, não é legal. Certo, Tropa? Então não façam isso aí. Não baixem hack, beleza? Que aí acaba prejudicando o SA e o SEB, né, Tropa? Aí é fogo. Mas é isso, rapaziada. Assim que sair... Ó, o SA colocou um negócio grande aqui, ó. Acho que ele tá falando do gráfico, rapaziada. Bom, Tropa, assim que sair alguma coisa aí sobre a atualização, né, que é a da votação dos carros, o Luke traz aqui no canal pra vocês. Certo? Se é o Jetta, se é o R34, que tá ganhando a lista, né? Na verdade, nem saiu a lista oficial ainda, Tropa. Não saiu a lista oficial. Tá pra sair, né? Mas vamos vendo aqui, Tropa. Vamos vendo aí como que vai ser. Beleza? E assim que sair, o Luke já mostra pra vocês aqui no vídeo. Beleza? O Luke vai fazer uma série aí no canal, que é a série da lenda, né, rapaziada? Uma lenda top. Vai ser segredo, rapaziada. Vai fazer uma lenda top aí pra vocês. Vocês vão gostar do vídeo. Certo, Tropa? Então é isso. Amassando o like aí, Tropa. Tamo junto. Deixa nos comentários qual carro que vocês querem que vem. que ganha a lista de votação aí. Certo, Tropa? Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis, Tropa.